E aí me fizeram a seguinte pergunta, mas Gabi, por que me especializar em atendimento de noiva, sendo que eu já estou no mercado, atuo com vendas há tanto tempo, já tenho conhecimento de venda? Por que me especializar? Gente, é o seguinte, por incrível que pareça, se você ainda não trabalhou com noiva, você vai entender a partir do momento que você se arriscar no primeiro atendimento, que noiva exige um conhecimento diferenciado. Então não só conhecimento em relação a tecido, ao produto, coisas que você precisa se aprofundar, mas principalmente um conhecimento a mais com a consultoria de imagem e também com o processo de atender. É um atendimento que você precisa ter uns cuidados. Você precisa ter um cuidado na hora de atender, você está lidando com um sonho, não é simplesmente oferecer um produto. Então a gente não está falando aqui apenas de técnicas de venda, que a gente está habituada a aprender, a aprimorar durante o conhecimento numa venda comum. A gente está falando muito além disso. Então precisa sim ser aprimorada a consultoria de imagem, o que a gente vai trabalhar de valorização do biotipo e principalmente esse cuidado, esse zelo, esse carinho a mais com o sonho da cliente. Então é diferente, gente, acredite, é diferente, é um trabalho muito mais delicado que vai muito além de uma venda. Eu falo que a venda aqui é consequência, a gente está lidando com sonho. Então acredite, o consultor de noiva vai te mostrar isso.